Procorma, solenemente, perante a África e o mundo, a independência de Angola. Independência, nosso bem mais precioso, nossa joia mais querida, nossa bandeira, nosso orgulho. Por ela damos a vida, ninguém nos pôde arrancá-la, foi sacrifício e luta dos bons filhos de Angola. Oh, pátria, nossa bandeira, nosso orgulho, nossa missão, uma Angola, gloriosa e valente, como tu não é igual. Dependência, nosso bem mais precioso, permitiste as conquistas desta nova Angola. Angola que floresce com paz e democracia, nossa pátria amada, terra abençoada. Terra de ginga mandou-me e outros guerreiros, terra do povo que lutou e o mundo conquistou, ai Angola. Somos Angola, somos um só povo, um só coração, somos a paz e união, somos Angola. Onze de novembro, estrelas no céu, na voz do povo, o grito de vitória, liberdade, identidade, rua ao progresso. Um só povo, uma só nação, conquistando os nossos sonhos. Fortalecendo a nação, Angola firme em crescimento, romando o desenvolvimento, construindo uma Angola melhor. É tempo de glórias, abençoadas memórias dos nossos corpos. Por quanto lutaram por nós, por tudo o que fizeram pela nossa terra, Amauê, Angolê. Somos especiais pela brilhante trajetória, somos especiais pelo triunfo, pela vitória, Angolê. Somos da mesma terra, somos um só povo, um só coração, somos a paz e união, somos Angola. Onze de novembro, estrela no céu, na voz do povo, o grito de vitória, liberdade, identidade, como há um progresso. Onze de novembro, dia da dipanda da nossa banda, maravilha, com a paz e liberdade, é só alegria. Obrigado, Senhor, e a todos que lutam por uma Angola melhor, paz e amor. Onze de novembro, estrelas no céu, na voz do povo, o grito de vitória, liberdade, identidade, como há um progresso. Ao progresso, pela coragem e bravura, fizemos Angola, aos meus heróis nacionais tombados pela independência. Onze de novembro, estrela no céu, na voz do povo, o grito de vitória, liberdade, identidade, como há um progresso. Somos Angola, STOPP, a evolução, somos Angola, seja um progresso. Somos Angola, somos um só povo, um só coração, somos a paz e união, somos Angola. Onde de novembro é a luz, na voz do povo, grito de vitória, liberdade, identidade, rumo ao progresso. Onde de novembro é a luz. Legenda Adriana Zanotto